E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo na área novamente. Dessa vez estou sendo influenciado pelo meu amigo ali, profeta da destruição e anti-cavaleiro. E resolvi gravar um vídeo aqui no meio da rua, enquanto não posso fazer um filme com a minha filmadora em HD. Estou indo aqui para o trabalho e vou falar rapidinho de um tema, porque eu não quero que esse vídeo se estenda. Vou tentar falar um pouco mais alto, para os ruídos aqui da rua não me atrapalharem muito. Vocês viram aí o que aconteceu nesse evento das Olimpíadas. Já teve um prenúncio já de merda, o pessoal ali matou a onça em um evento em Manaus, andando com a tocha olímpica. E os caras acabaram abatendo uma onça que não tinha nada a ver com essa questão aí. Porra, aí você já vê que é um prenúncio de cagada, então fica aí meu apelo ao presidente Temer aí para cancelar Rio 2016. O Brasil só faz fiasco em Olimpíada mesmo. É sempre duas, três medalhas de ouro e prata, enquanto os países vão e abocanham tudo, como os Estados Unidos, Canadá, etc, Japão. Então, mas não é por causa dessa vergonha aí que tem que ser cancelada, é por causa da situação no nosso país, né? Inflação lá em alto, o pessoal está sem hospital, não falta comida. O preço da comida está lá na puta que o pariu, está numa crise do caralho. Uma coisa era o contexto ali onde o Lula conseguiu trazer a Olimpíada para o Brasil lá em 2008, por aí. A outra é o contexto de agora, tá? E o melhor a fazer é cancelar esse evento, porque o Rio de Janeiro está em dívida, tá? É melhor socorrer o Rio de Janeiro, é melhor a gente pensar em cuidar do nosso país, ao invés de tentar dar vazão a grandes eventos que não estamos, sinceramente, habilitados, né? Não é o momento correto de fazer esse tipo de evento agora, né? Cheio de dívida, todos os Estados aí fodidos e falidos. Então, ponha a mão na consciência, Temer. Cancela essa bosta aí, até porque isso vai melhorar a tua imagem, né? Porque, de qualquer forma, o Eduardo Cunha agora tem tudo para te afundar ali, né? Com a delação premiada dele na Lava Jato. O seu governo aí já começou bichado, né? Já cairam quatro ministros, né? Então o próximo a cair pode ser você, né? Então pelo menos você, ninguém, e outra coisa, ninguém tira você na presidência, né? Nem quem votou na Dilma, por mais que você fosse o vice, o pessoal votou por causa da Dilma, quando votaram, né? Não votaram em você, cara. Então cancela essa Olimpíada aí, né? Vamos tratar de coisa mais séria. O pessoal que não votou em você também não vai com a sua cara, né? O seu governo interino tem um alto índice de rejeição. Então o melhor para o Brasil é cancelar essas Olimpíadas. Beleza? Essa aí fica a minha dica de hoje. Valeu!